Oi, meus amigos! Se inscreve no canal, deixe o seu like e eu te agradeço. Olha, meus amigos, eu vou fazer um pouco de humor. Humor que aconteceu na vida real. Um certo dia, a minha irmã foi na casa da amiga, né? Chega no portão, chamou a amiga. Amiga, aba o portão, cheguei! A amiga respondeu, né? O portão está encostado, pode entrar. A minha irmã entrou. Quando chega no quintal, o cachorro avançou pra morder. Não teve outro jeito. A minha irmã segurou o cachorro pelo pescoço, né? E chamou a amiga. Amiga, pelo amor de Deus, me ajuda! O seu cachorro vai me morder. A amiga respondeu. Fica tranquila, amiga! Os dentes dele já caiu. Meu Deus do céu! É cada coisa, né, meus amigos? Um abraço a todos!